Amém. 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 Além do nosso entendimento Deus Um Deus que é um Pai Que se importa com a nossa dor Que se importa com o nosso Obrigado Senhor Seja adorado em cada coração Que mexe o lugar Deus Oh Espírito Santo Morra mesmo Senhor Morra mesmo Senhor Morra e remota os nossos corações Aquilo que não é teu Tenha liberdade Senhor Tenha liberdade Aleluia 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 O que sai? Estará sempre Amém. 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 Você pode declarar a sua alma sempre o teu signo. Amém. 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 O seu ser divertido O seu ser divertido O seu ser divertido Sei sim, Espírito Santo, derramado a glória Achei que nasce sobre os nossos corações, Deus Que precisamos e temos sede de Ti Da Tua presença, do Teu governo Oh, Espírito Santo, precisamos tanto, 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 Senhor Tenha liberdade, Senhor Tenha liberdade, Senhor Quebrando as barreiras espirituais em nossos corações, Deus Tudo aquilo que tem tentado impedir o Teu governo, Deus Vem quebrando, libertando, transformando, Senhor Em nome de Jesus A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém Mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis E através desse Espírito Esse Espírito que nos foi deixado por penhor E aí Obrigado.